É uma história de amor Como uma outra qualquer Também tinha promessas, compromissos Tudo no papel Só que a vida falou E o teu olhar me mostrou o que eu fiz Mas para mim não é assim não Se me diz o que é que mudou Me diz o que é que falhou Se foi um dia ou dois Ou se depois não ficou tudo bem Mas eu não vou insistir Não queres ficar Podes ir que eu não corro atrás Vai ser como quiseres Eu vou te dar amor até dizer Eu vou te dar Vou acreditar até pedirei Se não vale a pena Eu vou te dizer mais uma vez Vai, vai, vai Me diz o que é que mudou Me diz o que é que falhou Se foi um dia ou dois Ou se depois não ficou tudo bem Mas eu não vou insistir Eu não vou insistir Eu não vou insistir Não queres ficar Vai, vai É uma história sem fim Mas o mundo em nós ficou Pra trás, pra trás Com tudo eu fui feliz É pena que agora seja só eu Aqui sem fim Aqui sem fim Era uma história sem fim Era uma história sem fim Mas eu vou te dar amor Eu vou te dar amor até dizer Chega Eu vou te amar até dizer Que já não dá Eu vou te dar amor até dizer Chega Chega Eu vou te dar Te dar Te dar Eu vou te dar amor até dizer Chega Eu vou te amar até dizer Chega Já não dá Eu vou te dar amor até dizer Chega Eu vou te dar Te dar Manda som Só sucesso Só sucesso